Pei, 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 sim pequeninim Da bunda grandona Vai se acavalona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vai se acavalona Vai se acavalona Pei, 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 pei Toma cavalgada Toma cavalgada Pei, pei, pei sim pequenininho da bunda grandona Vai saca a lona, vai saca a lona 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 DJ Piano, seu doidão Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João Puxa, tropa, DJ Bom dia, bom dia A tropa do Gajal me chama pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do DJ me chama pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do Gajal me chama pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do DJ me chama pra piscina Sucesso, 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 agra Sucesso, sucesso, agra Elas fulam na piscina Depois fulam na piscina Elas filan, elas filan na piscina Elas filan, elas filan na piscina Oi essa tropa do bailão, que bota pra ferver A tropa do baile funk, que bota pra ferver Oi o DJ não te ama, pente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver Os amigos não te amam, pente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver O Panico não te ama, pente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver Patrocina a grana só pra poder se envolver Patrocina a grana só pra poder se envolver Essa nova brincadeira no baile do baile O Banico, baixa o porte No baile do, baile do, eu vou te dar calma No baile do, baile do, eu vou te dar calma Vou te apresentar esses caras, vou te apresentar esses caras O Banico não te ama, pede pra você Eu trouxe na grana só pra poder se envolver Eu trouxe na grana só pra poder se envolver Conhece a tropa do bailão, me botar pra ferver A tropa do baile funk, me botar pra ferver Oi o DJ não te ama, pede pra você É uma trouxe na grana só pra poder se envolver Os amigos não te ama, pede pra você É uma trouxe na grana só pra poder se envolver O Banico, baile do, eu vou te dar calma E pra você, é uma trouxe na grana só pra poder se envolver DJ Piano de São João 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 Tu vai descendo você E faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra boca, você tem o meu jeito Na hora de sentar, tu já sabe qual tá Então vem meu amor, fica de junto No beco da favela, vem essa camada Quando tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu é celebre, vem no nível raro Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Deu pra ser quase um copo, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Deu pra ser quase um copo, só pra me deixar confuso Então vem, daquele jeito que o pai se amar Se é pra gostar, se toma tapa na cara Só me olhou porque tava de gota Aqui no palito se amarra Vem, daquele jeito que o pai se amar Se é pra gostar, se toma tapa na cara Só me olhou porque tava de gota Aqui no palito se amar Sejam bem-vindos ao baile do DJ Biano de São João A tropa da curva, a tropa tá coronel É rajado de gota, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada Tem TZ que te p***, te deixa molhada Te dá uma sarrada O que te rajado A tropa da curva, safada A tropa da curva, nem vê, talete Convida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, a mamãe é santa Mas na cura o sítio, tu vira p*** Ela bafu lança, depois se arreganha Se tu quer p***, então toma toma O fetiche dela é fada curva na onda Então desce o uísque, vai para a curva Doitona, o fetiche dela é fada curva na onda Então desce o uísque, vai, 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 doitona Sejam bem-vindos ao baile do DJ Biano de São João Sua graça e sua energia é a coisa mais linda Vai de surreal Onde é que tá nessa pura harmonia Que me contagia, eu não me sinto mal Dão espaço pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Teu faixa rosa, rosa, tipo aquele de gin Vai rebolando Vai rebolando Eu sou pungal Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Teu faixa rosa, rosa, tipo aquele de gin Vai rebolando Vai rebolando Eu sou pungal Olha aí Eu passei Um moleque afim Chegando teu baile, meu corpo Eu sou dessa sorte Eu sou brasileira Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano De São João Do sertão, do gostoso Que olha bandido Dizendo não para, não para Do gemendo Que olha banhoso Pedindo que a vida não vá, não vá Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca é chamada e safada Despelado, dois, dois suados A do chão de cabelo A do chão da rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca é chamada e safada Despelado, dois, dois suados A do chão de cabelo A do chão da rapa Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Eu tô sentando gostoso Olha bandido Dizendo não para, não para Do gemendo Olha banhoso Pedindo que a vida não vá, não vá A pancara Now watch me whip Kill it Now watch me nene Okay Now watch me whip Whip Watch me nene What me do it? Now watch me whip Dropo do pico Watch me nene Ok Now watch me whip Whip Watch me nene Can you do it? Now watch me Watch me Oh watch me Watch me Bota a base Eu tomo a beat no Martins Bota a base Do zueca tropa do Bota a base Bota a base Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João Deixa, deixa de ser besta Nada, nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Nada, nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Nada, nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João Tchau, 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 tchau Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João Quando eu fico de costa desse em cima e você gosta Quando eu desci me acabo Quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu empurri, você gosta Se soca, 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 so Sucesso, faz praticantes da foda, hoje é dia de... Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é a existência no cacete Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Eu vou no clio da balinha, já tô doida pra ser Eu vou no clio da balinha, já tô doida pra ser Enquanto eu envenenar a bunda, o Bertolose vai ser Sejam bem-vindos ao baile do DJ Diano e São Joel Só pitibo de raça, os fachata presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Viver do bem do bonde, sucessado, sacanagem A tropa, a tropa cheia de ouro, só meu nome arolento Trajado de lacoste com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, refleto tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Para a doce gabana, opa, elas tem demais O homem bem trajado sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, no pique sucessada O escaguar de coco, maconha e balançada Mas as faixas de ouro, a tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake, nós tá chique Siga a vida direito, comédia, tu se fudeu O rei das faixas rosas, tu tá ligado, sou eu Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a trapar a palma Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a trapar a palma Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São João. Desce, olha pra quem te pegou, olha pra quem te pegou Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado, é nesse vai, vem Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado, prepara E as novinha vai, vai, vai Sejam bem-vindos ao baile do DJ Dianna de São Joel Vai, 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 vai Ai o que vai Droga Tebola, tebola Tebola, tebola Tebola, tebola, tebola Tence, میں, pare Aqui Pa, patão, Pan, Patão, Grandão Aqui Pa, patão, Pan e o totob Aqui Pa, patão, Pan, Patão, Grandão Ritmo envolvente Pau quebrando firme, 170 ao BPM Esse é o pão, mostra sua habilidade Fica à vontade no baile, hoje vai ser de verdade Joga a rabeta à vontade, então senta, movimenta Em câmera lenta, vai sustentar 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 Depois do bailão nós se encontra atrás da equipe Sabe que a minha finalidade é suíte Então senta, movimenta Em câmera lenta, vai sustentar Então senta, movimenta Então senta, movimenta Então senta, movimenta Em câmera lenta, vai sustentar Então senta, movimenta Então senta, movimenta Então senta, movimenta Em câmera lenta, vai sustentar Ritmo Ritmo envolvente Ritmo envolvente Ritmo envolvente Movimanta, em câmera lenta, vai sustenta Então senta, movimanta, em câmera lenta, vai sustenta Então senta, movimanta, em câmera lenta, vai sustenta Então senta, movimanta, em câmera lenta Ela é na Colômbia, na Colômbia Depois do bailão nós se encontra atrás da equipe Mas é Colômbia Sejam bem-vindos ao baile do DJ Biano de São João Tá na Colômbia Ah, 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 ah Caligiola, ah, Caligiola Colombiola Ah, 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 ah Caligiola, ah, ah, ah Colômbia, será? Ah, 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 ah Você be the one to hold When I lose control When I lose control When I lose control Take a break, take a break I do quad free, quad free, quad flicks I do quad flicks I'm the best if I got I do quad free, quad free, quad flicks I do quad flicks I'm the best if I got I, I, I I do, I I, I, I I'm the best if I got I am the best if I got I be a 왔 TREK LUT Vou solteiro aqui no baile e hoje eu vou beijar alguém Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Solteiro aqui no baile e hoje eu vou beijar alguém Ninguém para o meu trem Fico de quarto e tu vem, fico de lado e tu vem Se fica me controlando segue o seu amigo também Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Sou solteiro aqui no baile e hoje eu vou beijar alguém Sou solteiro aqui no baile e hoje eu vou beijar alguém Ninguém para o meu trem Ninguém para o meu trem Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano de São Joel Controla essa raba, controla essa puta Controla essa raba, controla essa puta Bola no chão, joga a prua Controla essa raba, controla essa bunda Desce, faz movimento Desce, faz movimento Tribano 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 Copa tem a bola, tropa de Nike de Balenciaga Me vê trajando a lapé Avistou na escomba e deu sede Ela acha que é a tropa do Ué Também quer fumar do meu beijo Esse é o baile do Chile mesmo Viu corte? Já tá rendendo Pro tá no mar de bebê Cê já não sabe o que tá perdendo Chama na vinha pra quicina Tropa do machete patrocina Ela rebolando em facina Chama pra matar as amigas Chama na vinha pra quicina Tropa da chão pra quicina Ela rebolando em facina Chama pra matar as amigas Bozichereca E sacode as perereca DJ Piano de São João de Merente Chegou um fudeu Quando a senhora vai começar o seu time de merode Mas como é que vai se solta? Sejam bem-vindos ao baile do DJ Piano De São João Pessoas melhores Eu vi aquela mina No baile de favela Ela não tava sozinha Tava com a amiga dela Dei logo um papo nela Pra cair a pra viela Nós desenrolou a treta Sacanagem, rolou a vela Então senta com a pepeca Então senta com a pepeca Enquanto eu vejo você pro DJ Sua colega Então senta com a pepeca Enquanto eu vejo você pro DJ Sua colega Ela pia jogando o popo Ela pia jogando o popozão Calma, bebe esse core Ela pia jogando o popozão Calma, bebe esse core emoção Ela bota a palma na mão no chão Fale com o bumbum eриura em visão Bota a palma na mão no chão Jogando no bumbum ero em visão Ai tá gostosinho 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 Ai droga, olha o barulhinho, olha o barulhinho Beijão bem filhos, ao meu nome do DJ Biano Isso é o jogo Baile de favela, becos e vielas As mina sentando, mundo se acabando DJ toca aquela que elas jogam a pepeca Tô de cantinho olhando, só observando O sol tá quase clareando, eu não quero saber de nada Nada Bati de frente com a canta, vou dar uma namorada O som tá rolando, eu tô aqui te pegando O ritmo do beat que eu vou te botando Se você quer com pressão, me arranha que eu vou socando Se tu quer que para, então nem começa Porque pra soltar o pai não vai ter pressa Relaxa e vem por cima, é agora que tu começa Vai sentar, encaixar, por cima Relaxa Tá cansada, bebê, para pra tomar uma água Vai sentar, encaixar, por cima Vai sentar, encaixar, por cima Relaxa Tô de cantinho olhando, só observando O sol tá quase clareando, eu não quero saber de nada Nada Bati de frente com a canta, vou dar uma namorada O som tá rolando, eu tô aqui te pegando O ritmo do beat que eu vou te botando Se você quer com pressão, me arranha que eu vou socando Se tu quer que para, então nem começa Porque pra soltar o pai não vai ter pressa Relaxa e vem por cima, é agora que tu começa O som tá rolando, eu tô aqui te pegando O ritmo do beat que eu vou te botando Se você quer com pressão, me arranha que eu vou socando Se tu quer que para, então nem começa Porque pra soltar o pai não vai ter pressa Relaxa e vem por cima Tô com o cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio enrolado Ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que botar o relato Sejam bem-vindos ao baile do DJ Biano E aí, só paga uma vez De quadro, de quadro Meu amor, você já furado De quadro, de quadro É que o Dejane vai te dar naquele prato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito bom, tenho que botar o relato Vem despertador, de todo o tempo Convido fechador, de todo o tempo De quadro, de quadro Meu amor, você já furado Meu amor, você já furado De lado, de quadro É que o Dejane vai te dar naquele prato É que o Dejane vai te dar naquele prato É que o Dejane vai te dar naquele prato É que o Dejane vai te dar naquele prato É que o Dejane vai te dar naquele prato Vai sentar, vai senta Oravinha do Martíche Vai, senta, porreta, porreta por aí Pra topar o Tso O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?